Hoje, no quadro Prato Feito, você vai aprender a fazer uma deliciosa sobremesa. Nós vamos te ensinar a fazer um merengue de morango. Receita muito fácil de ser preparada. Quem vai ensinar é o Leonardo Gonçalves. Reúna a família e os amigos e apresente uma sobremesa que vai deixar todo mundo com água na boca. Então observe com muita atenção. Além de ser bonito demais, é deliciosa. O merengue foi criado na Espanha por um confeiteiro italiano e ganhou o mundo todo. Eu vou te contar, viu? É fácil de fazer? Será que é mesmo? Por isso, nós viemos conversar com a confeiteira Atalita, que é aquela confeiteira de mão cheio. É difícil ou é fácil? Muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer na sua própria casa com ingredientes da casa mesmo. Uma delícia. Para essa receita, vamos precisar de 395 gramas de chantilly em pó, 250 ml de água gelada, uma lata de creme de leite, um pacote de suspiro de leite condensado, uma bandeja de morango e brigadeiro branco. A primeira coisa que nós vamos utilizar é o chantilly em pó. Nós vamos diluir esse chantilly. Nós vamos colocar aqui 250 ml de água gelada, porque se for em temperatura natural, ele não fica cremoso. Ele vai ficar muito mole, então não dá a consistência certa. Água gelada, então, aqui na batedeira. Vamos lá. Talita, a gente percebeu que é muito rápido, né? Muito rápido. Para o chantilly ficar no ponto. No ponto. Esse é o ponto ideal? O ponto ideal, bem cremoso. E agora nós vamos colocar o creme de leite gelado. Ele tem que estar gelado, pode colocar com soro e tudo. Nós vamos bater também. Só para dar uma misturada mesmo. O chantilly fica no ponto em no máximo 3 minutos. É preciso observar para não passar o ponto de cremosidade. Reserve o chantilly e vamos para o brigadeiro branco. Talita, esse brigadeiro branco, a gente encontra ele pronto no supermercado ou é melhor fazer? É melhor fazer, mas saboroso, porque fica gourmet, né? Então ele é feito com leite condensado e creme de leite apurado no fogo, mais nada. É só chegar até essa consistência. Você viu, né? Super fácil. Os ingredientes já estão prontos e agora já vamos partir para... Vamos montar a nossa sobremesa para ficar bem linda na taça. Primeiro, coloque os suspiros inteiros no fundo. Em seguida, adicione chantilly, morango e brigadeiro branco. Aí nós vamos colocar o suspiro agora de novo. Então eu coloco os pedacinhos quebrados do suspiro. Vá fazendo as camadas. Tá vendo só? A receita é facílima. Peguei um bico rose cake e vou fazer uma finalização assim, para ficar bem carinhoso. Bem delicado. Você também pode decorar com castanhas. E sempre tem um toque de chefe para finalizar. Vou pegar alguns morangos, cortar assim. Deixei o talinho para dar uma vida na nossa sobremesa, né? Agora eu vou colocar as cerejas aqui e nós finalizamos a nossa sobremesa. Depois de pronto, tem que ir para a geladeira? Tem que ir para a geladeira. Pelo menos uns 30, 40 minutos para dar aquele sabor. Porque sobremesa quente não é gostoso, né? É uma receita deliciosa, mas peraí. Para ser deliciosa, a gente tem que carimbar. Chegou a minha hora. Deixa eu ver se tá bom mesmo. Viu, Taveta? Tá salvado. Tá muito gostoso, muito leve. Vale a pena. Pode fazer, porque eu vou continuar aqui comendo, viu? Tchau. Super fácil, né? Eu só não sabia que tinha, né? Chantilly em pó. Essa foi nova para mim, né? Que legal, né? Uma novidade. Ao invés de ficar ali batendo, creme de leite, aquela coisa toda. Eu comprando aqui esse de spray, né? Compra chantilly em pó. Nessas casas de produto de festa, né? Deve achar tudo isso. É uma receita fácil, prática. Pode colocar a meninada, que nem no fogo não vai. A meninada para ajudar a fazer, né? Vai ficar muito legal. Uma sobremesa para você preparar nesse final de semana aí. É bom mesmo, hein, só.